No bairro Mocambinho, zona norte de Teresina, o canal que corta a avenida Prefeito Freitas Neto é um transtorno para os moradores. Sem proteção alguma, o trecho, que tem extensão de 600 metros, é motivo de insegurança. O fechamento da galeria no bairro Mocambinho é uma reivindicação antiga dos moradores. Por aqui, vários acidentes já foram registrados. A SDU Norte informa que o processo de licitação já foi concluído e que a obra iniciada conta com recursos de aproximadamente 3 milhões de reais garantidos através de convênio com a Caixa Econômica Federal. Esses comerciantes já perderam as contas dos acidentes ocorridos na galeria. É muito perigoso aqui, eu mesmo já presenciei vários acidentes aqui. Trabalhando aqui no momento eu já vi carro cair aí dentro, não foi só um não. Até meu esposo já caiu aí de bicicleta, né, a noitinha. Muito perigoso isso aí, já era para ter efeito há muito tempo isso aí. Aqui quando chove, alaga, essa parte da avenida aqui, a última chuva que deu, transbordou a galeria que interditou até os carros de passar aqui, né. E o desejo aí da gente é tampar, eu sou a favor de fechar essa galeria. O projeto pensado para a galeria do Mocambinho vai atender além do quesito segurança, também o de urbanização, com a implantação de espaços natureza que vão possibilitar também aos moradores a prática de caminhadas. O que o projeto está prevendo? Vamos fazer umas sessões alargadas, já prevendo a melhoria da drenagem de toda a região. Ele vai ser todo coberto com concreto armado, vai prever passagem de retorno dos veículos e de pedestres. Vamos ter também áreas de vivência, ou seja, com a cobertura do canal eu vou estar criando um novo passeio com áreas de vivência, com jardinagem, com bancos, onde vai dar uma nova cara para a região do bairro Mocambinho. Obrigado. 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 Obrigado.